O tempo passa de pressa e quando você percebe já chegou o final do ano. Ainda não chegou, mas é hora de se preparar para 2 de novembro. Nós vamos conversar com a Janete Iori, que é administradora do cemitério municipal, para saber sobre prazos em relação ao feriado de finados. Janete, quais são os prazos, o que precisa ser feito agora até chegar o feriado? É, já saiu no edital o prazo para reforma, construções, para limpeza, para pintura. O prazo dos comerciantes também já saiu. Então, em outubro, a gente começa dia 7 ao dia 18 a fazer o cadastro, a renovação do cadastro dos comerciantes, que usam aquele espaço ali em frente ao cemitério. No dia de finados, no dia 1 e no dia 2, né? Então, do dia 7 a 18 de outubro, é para vir e comparecer essas pessoas que todo ano usam o espaço para renovar o cadastro. Do dia 21 ao dia 25, é o que sobrar de espaço, se alguém quiser fazer um cadastro para usar aquele espaço, aí vem nessa data. Em relação aos sepultamentos, por exemplo, reformar túmulo, essas coisas que as pessoas geralmente nesse período fazem? A data para construção, reforma, arrumar, trocar tampa, essas coisas, revestimento, é até o dia 28, dia 28 de outubro. No dia 28 para esse serviço, aí até o dia 31 são limpeza dos túmulos, colocação de vaso, arrumação, né? Do túmulo que as famílias vêm, troca flor, coloca vaso, até o dia 31, aí é só pintura e a limpeza e a construção até o dia 28. Falando ainda no cemitério municipal que vem passando por reformas, como andam essas reformas? Bem, graças a Deus, está tudo bem encaminhado, começou a reforma da capela, estão finalizando a capela central, onde tem a missa ali em volta, a colocação de paver, o escoamento d'água, então esses serviços estão dando a sequência normal. Então, provavelmente até o dia 2 de novembro vai estar bem bonitão aqui o cemitério. Acreditamos que sim, né? Demorou um pouco a reforma, mas agora já está todos os projetos ali, já estão todos, já se iniciaram.